Uma grande festa marcou a comemoração dos 60 anos de trabalho da extensão rural em Frederico Westphalen, no norte do estado. Desde 1959, a EMATER está presente no município, levando assistência técnica à extensão rural e social às famílias do campo. Há seis décadas de trabalho da instituição no município, foram celebradas com um almoço, servido na comunidade da linha São João do Porto, interior de Frederico. O almoço contou com a presença de autoridades e lideranças de todo o estado, além de famílias de agricultores, entidades parceiras e a comunidade. Uma celebração religiosa deu início às comemorações. Para valorizar os 60 anos de história da EMATER em Frederico, todos os extensionistas rurais que passaram pelo escritório foram homenageados. Uma forma de demonstrar gratidão pelos anos de trabalho dedicados à EMATER. Entre as autoridades que prestigiaram o evento estavam o secretário estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covate Filho, que no ato representou o governador do estado, Eduardo Leite, o presidente da EMATER, Geraldo Sandri, a deputada estadual, Silvana Covate, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Luiz Augusto Lara, e o prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso. O governador do estado, Eduardo Leite, enviou um depoimento parabenizando a EMATER pelos 60 anos de atuação em Frederico Westphalen. Eu estou aqui para falar dos 60 anos do escritório da EMATER em Frederico Westphalen. A EMATER é uma grande parceira, e a sua política de extensão rural orienta produtores espalhados por todo o estado com novas técnicas, novas tecnologias e diversas ações para incrementarem a sua produção, para aumentarem a produtividade e gerar emprego e renda nas propriedades. A EMATER tem um papel fundamental no Rio Grande do Sul, um estado que tem uma agricultura forte, muito em função do trabalho da agricultura familiar. E, ao longo desses 60 anos, certamente contribuiu muito para garantir a atualização aos produtores de Frederico Westphalen e da região, seja na bovinicultura de leite, na suinocultura, na produção de grãos e nos demais setores produtivos. Que esse trabalho siga rendendo resultados positivos. Parabéns e um grande abraço a todos. O presidente da EMATER também prestou sua homenagem. Estamos aqui hoje, em Frederico Westphalen, registrando os 60 anos do escritório municipal aqui da EMATER. Neste 18 de agosto, com muita alegria, recebemos o convite para vir, comemorar, registrar, uma reunião de muitas pessoas aqui, justamente para valorizar o trabalho desses 60 anos da nossa EMATER. trabalho que ajudou muito no desenvolvimento agrícola, pecuária. Então, é importante registrar. E nós estamos aqui até para firmar outras parcerias para dar andamento ao trabalho da EMATER aqui nessa grande região. Estamos felizes por vir na ponta e testemunhar o sucesso que a EMATER é pela valorização que tem aqui na nossa região. Muito obrigado. Parabéns aos colegas que fizeram parte desta história. Parabéns aos assistidos, às famílias assistidas. E parabéns às autoridades que valorizam. E na parceria, em especial com os municípios, governo do estado, governo federal, permitem que a EMATER continue por vida longa ao longo desses anos desenvolvendo o estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.